Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que João Gomes foi fortemente criticado em site, no Instagram e seu empresário sai em defesa dele, vem entender o caso. Mas antes mesmo de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sino. Pois é rapaziada, lembrando a todos que mais cedo eu trouxe um vídeo falando de Zé Vaqueiro, Priscila Sena e de Toca do Vale sobre a música Alvejante. Caso você não ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima nesse card pra você clicar e dar aquela velha conferida porque o vídeo está muito interessante e com certeza você vai gostar demais. Pra vocês que não sabem, esse cara que tá na capa do vídeo e esse que tá aparecendo aqui na telinha o nome dele é Geovane Guedes, ele é um dos responsáveis pela carreira de João Gomes. Ele ali junto com o Rui Top Eventos, também com a Tapa Joyce, enfim. Geovane foi um dos responsáveis por descobrir João Gomes, como vocês sabem, aquela história lá atrás que eu já trouxe aqui no canal, que quando o João Gomes foi apresentar a música, eu tenho a senha pra Taciso do Acordeon, que Geovane, no caso esse, ele queria comprar música para Taciso colocar no seu DVD e foi quando o João falou que só queria uma oportunidade. Só aí dá pra vocês ver o carinho e a admiração que a galera da Top Eventos tem por João Gomes e confia demais no trabalho e no talento do mesmo, porque isso, uma oportunidade daquelas que eles deram para João Gomes, é muito difícil de acontecer. Eu sou uma pessoa que eu admiro demais a galera da Top Eventos, até porque, na minha concepção, hoje eles se tornaram uma das maiores empresas no quesito de Piseiro. Eles estouraram aí quatro ou cinco cantores, como vocês sabem, Bil do Piseiro, Taciso do Acordeon, Vito Fernandes e João Gomes. E assim, rapaziada, os caras são foda pra caramba. O que acontece é que saem algumas notícias em vários sites mais cedo que João Gomes teria que abandonar o café, devido que ele estava tendo problemas de refluxo e iria atrapalhar a sua voz, mas caso João Gomes quisesse ter mais tipo que a matéria colocou, caso ele queira manter esse sucesso, ele teria que abandonar o café de vez. João Gomes acabou respondendo aí essa matéria que ele deixou um vídeo lá nos seus stories, eu vou mostrar já já pra vocês, mas logo eu vou mostrar aqui pra vocês o que foi que esse site falou e o que foi que o empresário de João Gomes acabou comentando lá na publicação que eu gostei demais. E aqui, rapaziada, o povo online fala assim, Poxa, logo o café, João Gomes é uma das vozes mais conhecidas do piseiro, mas para continuar sendo um sucesso da música nacional, o cantor precisará abandonar o café. O artista de 19 anos percebeu que estava tendo refluxo ao emitir algumas notas e ao deitar devido ao consumo da bebida. Durante uma folga, João Gomes buscou ajuda médica para descobrir a origem do problema. Foi quando descobriu que o café era o responsável pelo refluxo e agora está proibido de consumir a bebida. Entre aspas, João colocou assim, Eu tinha sempre um copinho na mão, agora só vez ou outra. Passei a ter medo de subir no palco e ser impedido de cantar pelo refluxo. Estou me tratando, contou João Gomes. E aí a matéria falou mais alguma coisa. E aí, rapaziada, quando a matéria foi lá e subiu isso lá no Instagram, as pessoas no comentário começaram a criticar João Gomes de diversas formas que eu não vou mostrar aqui pra vocês nos comentários, até porque é uma situação muito desagradável. A pessoa, ah, João Gomes não canta nada, agora quer dizer que o problema dele é o café e tal. Sabe como é as pessoas, os haters, né, rapaziada? A galera que não é feliz com o sucesso alheio. E aí o empresário de João Gomes, que é Giovanni Top Events, como falei pra você, Giovanni Guedes, falou assim, Às vezes eu fico pensando, pra que servem as redes sociais? A galera só tá aqui para disseminar inveja, ódio, criticar, para se incomodar com a felicidade e sucesso alheio. As raspas não são sadias nas suas vidas, não são felizes e estão aqui apenas para atingir outra pessoa. É triste. Foi isso aqui que Giovanni, o empresário de João Gomes, acabou falando lá no comentário. Ou seja, as pessoas estavam disseminando ódio demais em cima dele aí. Nessa publicação, no dizer, no falar das pessoas, o João Gomes, o problema dele não é café e tal. Sabe como é os comentários, né? E aí, rapaziada, o João Gomes também acabou utilizando, sei lá, seus stories no Instagram, para falar sobre o consumo do café, e ele falando que ele não tá proibido, e sim, ele agora vai ter que maneirar mais um pouco. Vou mostrar aqui pra vocês. Sobre o cafezinho, eu não parei de tomar, não, doido. É porque eu tomava no rojão, que era o dia todo, né? Aí teve que... Não, era de 5 em 5 minutos, na afimaria. Afimaria, aí teve que dar uma diminuída para eu poder continuar tomando e tudo. Mas não vivo sem o pretinho, não. Não era uma xicarazinha dessa, não, que eu tomava. Era o que, Magu? O tal de chazinho do Urubu tem seu valor, né? Afimaria, se deixasse eu tomar uma bacia, mano. O café e a sanfona. E a hora? Tem que fazer o quê? Vídeo. O vídeo pra galera. Ó. Bora. Galera. Galera. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, João Gomes falando sobre o caso. E aí, o que é que vocês acham disso? Eu conheço várias pessoas que têm refluxo e falam que é uma situação muito complicada. Mas, enfim, eu espero que o João Gomes tenha melhoras logo. E acho que o ideal mesmo é nem ligar para essas críticas, porque eu acredito que vem de minorias. O João Gomes já está com quase 8 milhões de seguidores, não é à toa. E com certeza tem muita gente que gosta do trabalho dele. Mas, enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Muitíssimo obrigado por você nos assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. E não se esqueça de assistir os vídeos de um que estão aparecendo aqui do lado, porque eles são muito interessantes. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até aqui.